Música Adora um pirulito, vive com algo na boca Gosta de passar a língua com o caralho na boca Profissional do boquete, tu chama ela vem de boca Com ela é sem tempo ruim, sem hora e sem lugar Tu chama ela, só joelha, faz a posição ligeira e começa a te mamar Mamá na cá, gajaú, novinha eu falo pra tu Tu vai mamar na zona sul Tu vai mamar na zona sul Coincidência do destino, eu tá com os amigos também Copo da água e uma mamada, não se nega a ninguém Tu vai mamar o meu bonde também Tu vai mamar o meu bonde também Passa a língua na cabeça e vem babando ele tudo Tu vai mamar na zona sul Tu vai mamar na zona sul Ca gosta de passar a língua com o caralho na boca Profissional do boquete, tu chama ela vem de boca Com ela é sem tempo ruim, sem hora e sem lugar Tu chama ela, só joelha, faz a posição ligeira e começa a te mamar Mamá na cá, gajaú, novinha eu falo pra tu Tu vai mamar na zona sul Tu vai mamar na zona sul Coincidência do destino, eu tá com os amigos também Copo da água e uma mamada, não se nega a ninguém Tu vai mamar o meu bonde também Tu vai mamar o meu bonde também Passa a língua na cabeça e vem babando ele tudo Tu vai mamar na zona sul 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 Obrigado.